Isso, então vou tomar o espaço e convocar, convocar não, bater um papo agradável mais uma vez com meu amigo Isaac Nascimento, ele está aqui pra falar da promoção das Casas Lima. Isaac, boa tarde meu querido, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui na programação da Cultura 99,7, Isaac. Olá Gilson Gomes, boa tarde Gilson, boa tarde ouvintes aqui da Rádio Cultura 99,7, essa rádio maravilhosa. Parabéns Gilson pelo seu programa Líder de Audiência, estamos aqui hoje em nome da melhor loja da região, Casas Lima, e trazendo aí a Semana do Brasil que começou hoje, vai de hoje até o dia 10, de 3 a 10 você vai ter a oportunidade de comprar, Gilson, barato, porque as Casas Lima é a loja que tem o maior estoque e faz com certeza as maiores promoções. E na Semana do Brasil você vai comprar celular dual chip pagando apenas R$ 89,90, temos também o multiuso hoje, sai por R$ 199,90, temos o Balcão Fruteira R$ 199,90, liquidificador meu amigo Gilson Gomes R$ 84,90, temos também o smartphone LG, o K8 16GB, dual chip, a vistinha hoje sai por R$ 839,90, ou se a pessoa preferir pode dividir em 10 vezes de R$ 109,00, então está esperando o que? Vá para as Casas Lima, Casas Lima é preço, prazo e qualidade, e na Semana do Brasil ficou ainda melhor, viu Gilson? Ô Isaac, só para enterar o nosso ouvinte, que está lá do outro lado dos assistidos, ou dos assistidos não, perdão, dos ouvintes, aqui através da 99,7, a Semana do Brasil é uma alusão ao 7 de setembro, correto? Corretíssimo Gilson. E acontece na próxima segunda-feira. Com certeza. E aí, para não deixar a data passar em branco, passar em liso, como se diz na gíria popular, as Casas Lima promovendo aí esta promoção, e mais uma vez dando a oportunidade das pessoas comprarem barato de verdade, porque Casas Lima significam preço, prazo e qualidade, e se não me falha a memória, eu não quero ser aqui a fonte, você vai me corrigir, são 60 anos na região, é isso? 60 anos atendendo bem Caetitã e toda a região, meu amigo Gilson Lopes. Pronto, beleza. Então, são vários itens, vários produtos em promoção nas Casas Lima. Então, desculpa aí, Isaac, começa que dia mesmo a promoção? Começou hoje, dia 3. Até o dia 10. Até o dia 10. Até o dia 10. Certo. E o horário de funcionamento? As Casas Lima, das 8 até as 16 horas, o pessoal pode ir pra loja, ficar à vontade. Lembrando também, Gilson, que nesse período de pandemia, a gente tomou também todos os cuidados, né, na entrada, ao entrar na nossa loja, logo na entrada, temos o álcool em gel e os funcionários, o pessoal todos de máscara, também os nossos clientes também utilizando a máscara, até pra gente reduzir esse vírus, essa pandemia aí, que é o Covid-19, e temos também essa responsabilidade social com os nossos clientes. Correto. Isso é importante, né, o uso da máscara, o oferecimento de álcool, ou em gel, ou álcool líquido, pras pessoas que chegarem ao estabelecimento, então a loja tomou todas as medidas, tem também aquela questão da logística, da organização, pra que as pessoas que chegarem puderem ter acesso a todos os itens oferecidos. Agora, Isaac, como é que vai ficar o funcionamento no final de semana? Final de semana a gente vai estar trabalhando aí no sábado, né, das 8 até as 14 horas. Certo. Domingo, Miecas e Pitiripitipas. Domingo, nós estamos descanso, descanso, sabe, com certeza. Então, domingo, segunda-feira, dia 7, terça-oito, quinta-feira termina a promoção, correto? Termina a promoção, correto. Então, as pessoas têm a oportunidade de comprar, tem quinta-feira, dia 10. Na sexta-feira, dia 11, não tem mais promoção. Correto. Ah, esta promoção é só Caetité ou também nas cidades onde tem a loja Casas Lima? Caetité, Guanambi e Caculé. Caetité, Guanambi e Caculé. Caculé. Tá na promoção Semana do Brasil, Casas Lima. Bom pra comprar? E é claro, né, bom, você vai comprar, vai ter a condição de ter a facilidade nos pagamentos, porque são parcelas que realmente, Gilson, cabem no bolso dos clientes. Ô Isaac, eu gosto muito quando vocês vêm aqui, porque eu também tenho algumas empresas que trabalham comigo, há 10, 12, 18 anos e que nunca saem um dia. E quando as pessoas vêm aqui falar das Casas Lima, quando você fala no nome Casas Lima, e eu quero aqui pedir desculpa à família Lima, e mais uma vez elevar em memória o nome de seu Chico Lima, que foi o fundador, o criador de todo esse império, né, é uma loja que você fala assim, poxa, Casas Lima em promoção, Casas Lima oferecendo isso ou aquilo, as pessoas sabem que lá tem credibilidade, confiança, produtos de qualidade, crediário facilitado e não tem rola. Nas Casas Lima, como eu sempre falo aqui, o papo é reto e a conversa não faz curva. Com certeza, Gilson. E hoje a gente já começou pelas ruas, passando com o nosso carro de som, com a nossa publicidade, e já fomos bem recebidos, porque a gente, utilizando do veículo de comunicação também, né, do carro de som, e as pessoas sabem, poxa, quando tem promoção, quando o carro de som tá na rua, quando a gente vem pras rádios, pode saber que a promoção vai acontecer, e com certeza é a melhor promoção da região. E a gente envia aí um abraço especial a Ivana, a gerente lá, né, gerente... Luciana? Hã? A Ivana, né? A Ivana é a propriedade da Casas Lima, né, e também tem a Irmandade lá, que hoje não faz mais acesso aqui, tá aí pelo horizonte, que é o carro de Ronaldo, de Carlinhos, né, que são pessoas que a gente conviveu na infância, pessoas que a gente conhece, e é uma família tradicional em Cateter, e que eu posso dizer, sem modesta, não tô aqui babando o saco, porque eu não preciso disso, são pessoas de uma família, digamos assim, que é respeitada pela comunidade Cateter, é uma família libada, não tem nada que desabone a conduta. Sempre foram pessoas que trabalharam honestamente, começando por o seu Chico, que enquanto o VIDE esteve aqui em Cateter, na região, não só gerou emprego, mas elevou o nome desta firma, Casas Lima. E aí, com o passamento deste plano para o outro, a família hoje gerencia, os meninos têm loja lá no seu PH agora, eu falo que já fui lá, conheço lá todo o espaço, e aqui, Ivana, levando aí a tradição do que começou há 60 anos, certo? E hoje, a gente pode dizer de boca cheia, Casas Lima, uma das lojas mais tradicionais de toda a nossa região e, por que não dizer, do sudoeste baiano. Com certeza, Gilson, mais uma vez, a gente agradece aqui essa parceria, né, Casas Lima, Rádio Cultura FM, do seu programa, e, mais uma vez, a gente convoca as pessoas. Vá para as Casas Lima, aproveita, você que, de repente, quer trocar um móveis, quer comprar uma geladeira, um fogão, um freezer, ou trocar de aparelhos celulares, uma geladeira, vá para as Casas Lima, porque a Semana do Brasil começou hoje, e, diga-se de passagem, até o dia 10, você tem essa grande oportunidade de comprar barato. Quinta-feira de hoje a oito. Com certeza, com certeza, Gilson. Beleza, Isaac, um abraço, meu irmão, felicidade, vai com Deus, um abraço para o pessoal das Casas Lima, estamos aí, precisando voltar, é só acionar. Só mandando um alôzinho aqui para ouvintes, uma número um, pretinha, o pessoal aí da rua, o pessoal da Paramirim, que está sempre ouvindo o Gilson Gomes, pretinha, Dona Maísa, Nete, esse pessoal aí maravilhoso, e todos os funcionários e clientes das Casas Lima. Casas Lima, preço, prazo e qualidade é para você. Valeu, Gilson. Valeu, Isaac, um abraço, meu irmão, felicidade, tudo de bom, e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem.